O ciclo dos fios. Kátia, eu queria entender como funciona esse processo que cai fio e a gente não fica com falha no fio, então eu vou explicar aqui pra vocês. A gente tem um ciclo de crescimento dos fios, que normalmente esse ciclo leva 90 dias, o que pode ser mais acelerado para algumas pessoas e um pouquinho mais demorado para outras pessoas, mas ele dura em média 90 dias esse ciclo. Nesse ciclo de 90 dias, os cílios passam por três fases. A primeira fase é a anágena, que é onde os cílios estão começando a crescer, os cílios ainda é pequenininho, ele ainda não tem força e não tem muita estrutura, tá? É o começo do nascimento dos cílios. Depois, a segunda fase é a catágena, é onde o cílio já está estabilizado, o cílio já está forte e ele está ali e é o período que ele ainda fica por mais tempo, é na fase catágena. E a terceira fase é a telógena, que é onde os cílios começam a morrer, é onde os cílios começam a cair. Então, essas três fases, elas fecham esse ciclo dos 90 dias. Por isso que o nosso procedimento, ele não dura pra sempre, porque esses cílios nascem, ele fica por um período estabilizado e depois cai.